Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Andréia, sou professora, sou escritora e quero apresentar para vocês hoje o meu livro chamado Capixabinha. É um livro maravilhoso, todo para colorir e todo para conhecer o Espírito Santo, os principais locais do nosso estado. E olha que legal, esse livro, além de ser todo para pintar, ele tem textos poéticos em português e inglês, ideal para a criançada colorir e conhecer o nosso Espírito Santo e ter muito orgulho de sermos carpixabas. Espero que vocês gostem, grande beijo e até o próximo!